Um incêndio foi registrado em um carro, o carro ficou detonadinho, detonadinho, aconteceu aqui no bosque. Você lembra no começo do programa que eu falei, ó, se você não tem carro estacionado no bosque, não precisa se preocupar com a sirene do corpo de bombeiros? Mais quentinha tinha que se preocupar? E ó o que aconteceu com esse carro, amigo. Infelizmente, o incêndio moeu ali, ó, a parte de motor do veículo. E o pior, você sabe o que é? O dono nem tava lá pra ver o estrago. Camargo, os bombeiros vieram até a região central, aqui no bosque, onde um carro estacionado começou um princípio de incêndio. É estranho o que aconteceu aqui, né, Sargento? Sim, é, populares passando pelo local, abstaram aí que tava saindo fumaça, né, do interior do capô desse veículo, e os mesmos aí tomaram atitude rapidamente aí em abrir ali, e acessar através de extintores aí e combater o princípio de incêndio. Sargento, é uma coisa comum, corriqueira, é isso ou não? Não, não é comum, né, eu acho que o proprietário estacionou o veículo, e por ter alguns componentes quentes aí, por parte ali do motor, né, a forração ali dentro, e acabou aí iniciando o incêndio. Ainda bem que vocês vieram rápido e conseguiram conter, né? Sim, o chamado foi bem rápido, e graças aí à atitude aí de populares, conseguiram abrir o capô do veículo e debelar o incêndio. E ali que os estragos vai ficar um prejuízo pro proprietário. Sim, além do capô aí, a parte de plástico, né, o feltro ali, até o vidro, né, do para-brisa ali trincou, né, então ficou aí um certo prejuízo aí. Obrigado. Obrigado. Obrigado.